Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Angela Cavalcanti, sou modelista, sou artista de Niterói e trabalho com moda há mais de 20 anos e também faço trabalho de pintura, de aquarela, tinta a óleo, lápis. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu faço desenhos desde que eu nasci e os meus desenhos, minha arte, ela é basicamente a expressão de toda a minha vivência profissional na área de moda. Então por isso a minha proposta é descrever como a moda é atualmente, quais são os estilos, as texturas, as cores, as tendências. Vou mostrar um trabalho para vocês aqui de aquarela. A aquarela é a tinta diluída em água que dá essa textura muito interessante, definitiva e quase dá para você sugerir qual seria o tecido dessa saia, né? E eu fiz outro também, também aquarela. Ele dá para expressar muito bem aquilo que a ideia que a gente quer passar. Esse aqui eu fiz na quarentena, ele também é aquarela. E utilizei tintas um pouco mais fortes, com textura mais forte, para expressar a minha emoção nesse momento. E, na verdade, o meu trabalho de arte, ele expressa muito esse conhecimento de anatomia que eu adquiri durante vários anos. O trabalho de modelista, muitas pessoas perguntam, Como é o seu dia a dia? Como é que é ser modelista? Ele é a engenharia, né? Na roupa. E a estilista vem com uma ideia, ela faz um desenho. Aqui eu tenho um livro de vários estilistas e tem vários desenhos de estilistas que passam uma ideia para você e você precisa tornar essa ideia real. Você precisa materializar essa roupa, fazendo com que ela vista bem, ela não fique tão apertada, tão folgada, ela fique perfeita, ela caia perfeitamente. E ela precisa se ajustar à nossa anatomia. Por isso, há uma necessidade de conhecimento mesmo, de anatomia. E, através dos livros, eu tenho um livro aqui italiano, que é o modelismo, que ele me dá muito conhecimento de como se faz uma modelagem, porque a nossa área, há necessidade de que haja muito conhecimento, você aprenda sobre costuras, texturas, tecidos, caimentos, e também conhecimento de história. Então, a minha proposta é, basicamente, expressar através da minha arte, aqui atrás tem alguns quadros meus, expressar também o meu momento histórico. Tem um livro aqui da... O livro da costura, que também me passa muito conhecimento sobre tudo que se refere à costura, acabamento, ideias. E, na verdade, nessa quarentena, eu, pensando no meu trabalho, o que eu poderia ser útil, eu observei que agora a gente tem uma necessidade muito grande de usar proteção, a proteção da máscara, de lavar as mãos, a higiene pessoal. E eu tive uma ideia de criar uma modelagem que se adequasse mais perfeitamente ao nosso rosto. Muitas pessoas têm feito, fabricado, eu também sei costurar, e eu criei essa modelagem. Essa modelagem expressa bem o que é o meu trabalho para vocês. Aqui seria o nosso formato do rosto, aqui seria as laterais, e ela tem aproximadamente 18 centímetros de altura, 16 de largura, e fazendo essa modelagem, você corta em milhares de tecidos, muitas vezes. Nesse caso, cada máscara levaria quatro folhas de tecido. E daí você vai pegar, costurar, e ela vai virar essa máscara. Certo? Eu fiz para a minha família, então o meu conhecimento é um recurso que eu tenho para que eu precise fazer algo mais funcional, mais apropriado. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço!